Hoje fazendo um vídeo em live, tá certo? Então esse vídeo não terá edição, mas vamos comentar aqui o que que veio de atualizações pra vocês e passarei algumas informações conforme eu for visualizando também. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo canal do Ney, de Sansei Awakening, então vamos lá. Pra começar temos o banho do Shijima, né, que vai se estender até a próxima quarta-feira de manhã, que será substituído pela Artemis, especulamos nós, né, porque a gente vai conferir se a Artemis também foi inserida nos duelos sagrados, lembrando que ele não vai ficar nas gemas avançadas após a sua saída, tá certo? É um personagem que tem até um potencial legal, estratégico, né, ninguém faz o que ele faz como debufador, mas ele não seria, se você não tem um cóccix bem fechadinho, não seria aquele personagem que eu acho que você vai investir nele mesmo. Acho que depois que você já tem os metas, ele pode ser alguém que poderá ser acrescentado na sua conta. Agora se você não tem aí os metas, o Shijima não seria aquele que valeria as suas gemas, beleza? Falado aí um pouquinho do Shijima, eu só tenho vídeo dele jogando com ele tudo um no canal, vou deixar nos cards, lá eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas ainda não tenho uma review mais completinha sobre ele. Próximo banner, temos o Mercado da Pandora, temos aqui, dividindo 10 milhões de cupons, que vai começar sexta-feira, fiquem ligados nas datas, então aqui eu acho que é coisa pra Pay to Win, então cupons eu não manjo muito também. O Mercado Misterioso também, ele é Pay to Win, mas tem 30 diamantes aí para o Free to Play. 10 sorteios grátis, diário, começa amanhã, tá certo? Então a gente vai ter aqui, pelo evento do servidor chinês, eu tenho aqui os vídeos de vocações da Artemis, vou deixar também nos cards. Esse vídeo de vocações da Artemis eu uso nesse evento de dar 10 cheiros lá gratuito, não dá pra pegar o banner, no caso o Shijima, não vai vir frag, mas vai vir food, você poderá pegar aí talvez algumas cópias de personagens que estão na pulga, olha, eles mostram aqui o Ikidivino. Então faz food, pode vir aí algumas cópias de classe S para upskill. Celebração de retorno da dimensão já começa hoje também, vamos dar uma encontrada nesse evento. PVE, todos os 5 picos antigos do Rosan após manutenção já está liberado também. Adicionamos a Artemis nos duelos sagrados, de acordo com a postagem do Face é durante 3 semanas, essa semana mais 2 semanas que a gente tem mais argumento para falar que a Artemis vai vir na próxima semana, e como ela é uma personagem SS, toda vez que lança um personagem SS, fica banner de 2 semanas também. Reforço também, que eu já tenho um vídeo eu fazendo os tiros do Milo Divino, onde eu consegui 120 freques, gastando aí no total 238 gemas avançadas, já está aqui no canal, postei esse fim de semana. Se eu lembrar desse tanto de cargas que eu estou falando aqui, link nos cards. Se não, é só dar uma olhada aí no canal, beleza? PVP, competição de energia infinita, vai estar disponível amanhã. Se eu não me engano, já tem no Name Play, só digitar aí, é PVP, energia infinita, que vai estar no Name Play também, no Name CL, que é onde você joga um PVP que você tem energia infinita. Você pode colocar todo mundo custo 4 e tal, lançando também o PVP, talvez eu posto lá no segundo canal, no Name CL. Jogando aí uma outra forma com esse PVP também, e é isso. Beleza? Vamos aqui no mercado. No mercado temos aqui o Compartilhar. Ah, mudaram a música também, né? Não sei como é que está o áudio aí para vocês, mas mudaram a música aqui. Muito bom que a gente estava lançado aquela outra musiquinha. Vamos lançar um desejo aqui, ó, Gemma Avançada, só vem de mim, Gemma Avançada. Na cupom. Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu estou querendo ver as alterações que tivemos nas skills do Aldebaran e também do Yoga Dourado, né? Vamos ver se eles já estão aqui com a descrição alterada. Aqui, ó, ele aumenta... O que é a... 110, principalmente o quadro de dano, é aumentado... Quando ele usa ataque base, aumenta a defesa dele, estranho. Vamos ver aqui o que eles quiserem que ele ia alterar também. Que a sacaga for interrompida, ele ganha PV máximo, né? Vai aumentando aqui, né? Então vai ser uma coisa mais chata, mas eles falaram que não vai ser aplicada no... Masmorra da Legião, né? Que a gente enfrenta lá os 12 Gold, que seria insuportável, né? Ele ficaria... Imagina, ele recuperar aqui esse tanto de Pão de Vida, você não causaria dano nenhum nele. Mas a gente vai ter aí na aprovação de Atena, não sei mais o que, Mangá. Eu acredito que ele vai estar com essa alteração aqui, talvez. Tem que testar. Se tiver, vai ficar muito mais chato. Então é isso. Eu achei estranho aqui o ataque base da buff nele. Não... Não torna ele tão relevante assim. No meu ponto de vista, poderia aumentar a defesa, sei lá. Eu achei que ele ficou legal. Vamos ver aqui o Yoga Dourado. O Yoga Dourado também teve alterações. Ó, aqui, ele... Vai ter probabilidade de colocar uma cruz do destino no alvo. Pra ver, ó. Causa 100% de dano ao inimigo. Se santos amigos carregando a cruz. Então você colocou a cruz com a skill 2. Então, beleza. Que você só pode colocar aí um aliado. Você pode dar um ataque base. E ele vai adicionar uma cruz. Então quando o aliado tiver com... 5 cruzes, 6 cruzes. Você pode dar ataque base. De boa, com 6 cruzes você já dá ataque base, na verdade, né? Ou então, se você tá usando aí Artemis no time, por exemplo, né? Que você vai ter duplo ataque básico também. Você tá usando Yoga Dourado. Aí você pode dar... Cara lá, o seu aliado tá com 4 cruzes. Você pode dar 2 ataques base. Ou melhor dizendo... Você só dá ataque base, né? Você vai colocar 2 cruzes ao mesmo tempo. Ficou da hora. Lembrando que é só 100% de probabilidade. Skill nível 5, Yoga Dourado, ele... Pra ficar da hora, ele tá ficando ainda mais caro, né? Pra se upar, mas fica opcional. A ataque base dele não é aquela coisa... Uau também, né? Ele vai causar pouco dano também. Então vamos aqui na cruz de cisne. Eu acho que tá a mesma coisa. Se eu não me engano, 80% de chance. Ah, eu não lembro como que tava antigamente. 80% de chance de ser afetado pela cruz de cisne. Eu acho que tá a mesma coisa aqui. Aqui tá a mesma coisa também, como eu era 70%, que eu me recordo. E é isso, né? Eles tiveram 2 alterações. Tá lá no... Na hora que você abre o jogo, informa qual que foi a outra alteração dele. Teve 2 alterações. Uma do ataque base. E essa aqui também. Beleza. Vamos conferir aqui o que temos mais de evento no jogo. Tem essa tela aqui, navegação. Mas por que tem essa tela aqui? Aqui ele tá falando, tipo, dos eventos, né, velho? Repristima... Não, tá nem traduzido pra português, gente. Invocazione Gratuit. Aqui ele tá falando dos eventos. Ela tá falando aqui até do dia 24, hein? Vigor vezes 2, lista de desejo. Já tá dando spoiler aqui dos eventos. Lembrando que aqui as datas estão em americano, em inglês. Não sei qual que é a pronúncia certa. Mas é segundo. Então aqui é 24 de março, 24 de março, 17 de março. Talvez isso aqui é a partir da segunda semana, tá certo? Que a gente tem aqui o Artemis, ou seja... Vai vir Artemis, né? É inevitável. Venda especial. Então aqui já tá as datas dos próximos eventos. Beleza, galera? Então é isso daí. 10 invocações gratuitas, mas aqui tem 10 invocações gratuitas de 17, não. Tá aqui, ó, dia 11. É isso mesmo, dia 11. É isso mesmo. Então tá aqui as datas dos eventos que serão inseridos também. E aqui, tipo assim, vai te direcionar na hora que você clicar pra página de tal evento, tá? Então, ó... Coisas boas aí parece que estarão vindo pra gente, hein, galera? Então, o que mais que temos aqui pra ver? Vamos ver aqui no Festa do Castelo. Olha o evento de retorno, gente. O evento de retorno, que é aquele evento que se alguém tiver uma conta inativa, você digita o código de alguém. Então se você tem alguma conta inativa e quiser colocar a sua cifra aqui pra mim, você vai ganhar recompensas conforme eu for fazendo as atividades. Você fazendo as suas atividades também com a sua conta inativa, você me dará recompensas também. Ah, sério isso? Vamos voltar aqui, que aqui dá as regrinhas do jogo. Eu tenho... Vou deixar inserido nos CACs também algum vídeo explicando sobre esse evento aqui pra vocês também. A toca limitada já tá vindo aqui, show de bola. Agora, mas só lembrando que a sua cifra, se você abrir uma... Pegar uma conta que tem mais de 30 dias, lembrando, você só participa desse evento, contas que tem mais de 30 dias sem logar. Então se você tá logando todos os dias, igual eu, não adianta você querer que alguém adicione você, sendo que o outro também tá logando todos os dias, tá? Isso aqui é somente pra pessoas que não logam 30 dias. Se você tem aí algum amigo que parou de jogar, pede ele pra emprestar sua conta ou logar, você precisa de ter normalmente 3 pessoas que fazem todas as atividades diárias, você já consegue pegar todas as recompensas, beleza? Então se você tem que ver aí se tem algum amigo de legião, algum amigo que parou de jogar, pede ele ou você tem acesso a sua conta ainda, pra eu participar de um evento, aí você consegue participar. Ou se você tem alguma conta inativa, né, que tem vários jogadores que inclusive compram contas inativas, por causa desse evento, é o momento, tá? Se não, o evento você não vai participar, beleza? Na troca limitada, troca limitada aqui, ó, show de bola. Temos aqui a da poeira, né, aqui não rola, isso aqui não rola, né, dessa poeirinha aqui só vale livro no fim de semana. Aqui eu acho que eu vou trocar, vou dar 60 tiros no banner. Só por dar tiro mesmo, só pra fazer food e tal. Aqui eu vou trocar por esse daqui também, que eu gosto de trocar. Esse aqui eu tenho que avaliar, eu nunca sei se vale a pena ou não, você tem que consultar aí na sua conta. Olha, veio o Wiki, véi. Mas era pra vir um Lime, Lime não é... Era pra vir um Warpia, nada a ver, véi. Era pra ter vindo o baúzinho. Enfim, pra quem não tem o Wiki aí, ó, você tem que gastar 900 diamantes, que vai dar no total. É isso mesmo? 900 diamantes? É, 900 diamantes, aí você já pega o Wiki, caso você não tenha ele na conta. Interessante pra amizade, vínculo, essas coisas. Aqui não tem muita coisa boa também não, total gasto, nada demais. Eco das ruínas, missões extras aqui também. Acessos mensais, não. Por enquanto aqui a gente não teve nada. Lembrando que o PVP extra vai vir amanhã, ele deve aparecer aqui, mas se você nunca viu esse evento, tem uns 2, 3 meses que teve. Link nos cards também, do PVP da Energia Infinita. Amanhã também vou postar no NEMCL, pra... Caso tenha alguma dúvida ou ter curiosidade de alguma informação que já me sugerirem em live, algumas informações pra eu testar aqui também. Vamos ver se a Artemis já tá aqui nos duelos sagrados, né? Ó, a Artemis tá aqui, ó, bonitona aí, ó. Então a Artemis já tá aqui disponível. Vamos ver, vamos ver, vamos passando aqui pra frente. Quer dizer, às vezes talvez não, né? Às vezes talvez não, né? Às vezes eles só tão dando bait que ela tá ali, mas não estão aqui não. Gente, eu não vi a Artemis? Cadê essa moça? Passei por ela, eu nem vi. Ó, será que ela tá na frente, né? Já que ela é SS, ela pode tá na frente, né? Ó, tá aqui, ó. Passei, ela tá nos SS. Se você selecionar a SS também, eu acho que ela vai aparecer. Beleza? Então a Artemis tá aqui, ó, disponível pra testarmos. Inclusive, eu vou testar ela. Tô agora até meio-dia, se você tiver vendo esse vídeo na parte da manhã, até meio-dia e meia, mais ou menos, estarei em live. Testarei a Artemis pra fazer o vídeo dela. O vídeo dela sai hoje ou até mais tardar, amanhã, né? Notímos pra investir na Artemis. Eu joguei com a Artemis no servidor chinês, porém, no servidor chinês não tinha nenhum curandeiro. Não tinha XMM, não tinha o Tisseus, não tinha Hypnos. Então, todo o Thanatos me dava hitkill, todo o Kano me dava hitkill lá. Eu consegui jogar com ela com a formação de gelo. Olha só, hein? Já pensou? Formação de gelo que eu gosto muito. Poderei testar. Aí, amanhã, eu trago algum vídeo fazendo algumas sugestões de times que você poderá usar com a Artemis. E também aquela review, né? Vou falar os pontos fracos dela pra você saber enfrentar a Artemis. E vou mostrar alguns pontos fortes, alguns combinhos, tá? Beleza? Sobre a Artemis. Então, se você tem alguma dúvida e gostaria de saber alguns combos, personagens que combinam com ela, tirar dúvidas sobre as duas builds, que a build de ataque básico, ela reina muito mais. Eu não vejo quase ninguém usando a outra build dela de caça, né? Que, sei lá por quê, que ela reduz o custo de energia e acumula dano. Enfim, vou ver se eu trago algum time também sobre isso com a Artemis. Agora, a gente vai testar bastante a Artemis pra ver se ela vai valer sua gêmea. Se ela vai ser melhor do que Hypnos, se ela vai ser melhor do que Thanatos, se ela vai ser melhor do que Kano de Gêmeos. Porque se você não tiver esses personagens top, XUMMM, talvez é uma opção pra você esquipar ela pra guardar pro Gatinho da Fortuna, né? Já que ela não vai participar do Gatinho da Fortuna. Na semana que ela sair, a próxima é o Gato da Fortuna. Então é isso, o que a gente tem pra dizer sobre a Artemis. Deixa eu ver o que que tá faltando um pouquinho mais. Ah, falta o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Se você ainda não deixou aí o XP para o vídeo, beleza? Temos mais alguns recados aqui pra vocês. A partir de meio-dia, teremos aqui a Loja Estrela atualizada, tá certo? Estou gravando o vídeo 9 e 10 agora, no momento que eu estou gravando. Ou seja, ela ainda não está no banner. Teremos aí o Ser Divino, mais uns livrinhos. Skin do Kano sem capacete, caso você não tenha. Meio-dia, atualiza aqui a Loja Estrela. Beleza? Amanhã, no servidor chinês, fica essa gema avançada aqui, né? Que é a gema que você não pega banner, né? O que que acontece? Você vai dar 10 tiros, deve ter alguma informação aqui que no chinês fica uma frasezinha lá. Talvez deve traduzir assim, 10 sumos gratuito. Aí você só clica, dá 10 tiros e aí deve sumir a frasezinha aqui em cima. E se não, dá mais tiro, né? Se não, você vai gastar suas gemas e não vai poder pegar aí frags ou shijima no banner, beleza? Deixa eu ver o que que eu tenho mais de recado aqui pra vocês. E é isso, eu acho que não tem mais nada não, viu? Só mesmo que caso você queira ver algum dos vídeos que eu citei, link nos cards, beleza galera? E também, referente a esse evento aqui, se você quiser me recrutar, eu vou deixar a minha cifra no comentário fixado, se você quiser colocar aí a minha cifra. Mas se você não quiser, você pode aí adicionar algum amigo seu, beleza? Então é isso, Cavalos Amazonas, espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje. Os eventos, os eventos ainda vão melhorar, a gente não sabe quais serão as recompensas que vai vir do torneio de energia infinita. Vem umas recompensas até daorinha, tanto pra free to play, quanto pra play to win, né? Que se gastar cupons lá, vai ter recompensas adicionais no energia infinita. Vocês poderão ver o que que tem lá no vídeo indicado nos cards que eu deixei pra vocês. Lembrando também que saiu um pacote novo aqui de 100 diamantes pra quem for dar tiro no shijima. Então é interessante, né, sem diamantes pra duas gemas temporárias, você gastaria aí. Lembrando que cada gema avançada eu contabilizo como 90 diamantes. Aqui seria tipo 50 diamantes a gema. Então é interessante pra quem for dar tiro no shijima, beleza? Eu gostei, dá pra comprar aqui, ó, até 5, hein? Dá o quê? 10 sumos. Gostei aí, fica a seu critério aí também, ó, um pacote bem interessante. Outro detalhe também é que saiu uma nova animação da possível skin do Shura, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu mostrar aqui. Então eu tirei o som da skin, beleza? Ó, o som da skin. Tirei o som do nosso... É isso mesmo, tirei o som do vídeo da skin do Shura. Então bora lá pra vocês darem uma conferida, porque tá com uma musiquinha, não sei se vai ter direitos autorais. É uma skin que eu achei até legal, né? Tipo assim, não é aquela cara do Shura, mas é uma coisa mais japa, podemos dizer assim. Até com seu lequezinho ali, bonitinho. Não sei como ele vai dar a Excalibur, espero que não repete a animação, né? Igual é o do Shun M, fazendo sua assombração. Repetir a skin eu acho muito paia. Então essa aí talvez seja a nova skin. Falaram que eu acho que tá no servidor japonês, porque tá SSR. Não sei se vai utilizar essa mesma skin do servidor japonês nos demais servidores, né? Mas eles falaram que tava pra fazer uma skin do Shura. Talvez essa possa ser, beleza? Lembrando, servidor japonês, não mais chinês, né? Que no chinês é somente S e não SSR. Também temos o novo PPE, 5 picos antigos de Rosan. Eu não vou fazer ele agora, tá certo? Talvez eu faça ele... Quer dizer, eu vou fazer ele, começar a fazer ele. Mas eu devo postar ele lá no NCL, tá certo? Mas só pra vocês saberem que foi lançado aí um novo PPE. E aparentemente não substituiu nenhum outro PPE pelo que eu estou contando aqui. Isso é muito bom, somente aí pra aumentar as nossas recompensas. De qualquer forma, agradeço muito pela sua audiência. Para mais vídeos, tem esses nos cards que eu já citei. Esses aí na tela. E claro, nos vemos no próximo vídeo ou na live. Que lembrando, live, estou até meia de meia, mais ou menos, lá na Roxinha, hoje, na quarta-feira. E eu estou essa semana, hoje e amanhã também, jogando lá no Jamiel. De nove até umas onze, meia-noite, eu estou jogando PVPzinho lá no Jamiel. Então é isso. Bom fome pra todos. Valeu e fui! Tchau, tchau.